Se tu te amassar, eu vou falar Eu vou falar, eu vou te arrepender Eu posso olhar, eu sou o seu da ponte Eu vou falar, se eu derrubo, eu vou falar Eu vou falar, eu vou falar, eu vou falar 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 A cidade é o que eu amo a vida Eu vou, eu vou! Eu vou! Eu vou! Eu vou, eu! Eu vou, eu! Eu vou! Eu vou! Eu vou! Eu vou! Aleluia! Eu vou! Eu vou! Sozinho da vida aí dentro! Eu vou! Vou! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL